Fala galera, beleza? Hoje eu quero conversar com vocês um pouquinho sobre o livro Sociedade do Cansaço aqui sobre Byung-Chul Han, é um livro que está bem em alta, que eu recomendo bastante um livro bem pequeno inclusive, que facilita a vida aí de quem tiver um pouquinho de preguiça e disposição, e um livro que fala sobre questões bem importantes do nosso tempo eu vou destacar para vocês algumas ideias aqui, como por exemplo, o próprio termo do título que é a ideia de cansaço, um marco, um símbolo do nosso tempo, essa questão de nos sentirmos constantemente cansados, indispostos, e o autor ele associa isso profundamente à ideia de que nós vivemos em uma sociedade do desempenho, ou seja, o tempo todo dentro da nossa sociedade parece que nós temos que performar, que nós temos que atuar, que temos que entregar determinados resultados também que nos levam a um certo esgotamento físico, mental, e isso é um dos pontos aí bastante importantes que ele coloca em pauta, associado por exemplo a esse conceito de sermos multitarefas quer dizer, o autor vai falar que isso não é um avanço, é um retrocesso nós pensamos que fazemos várias coisas ao mesmo tempo, mas na verdade não damos atenção plena a nenhuma dessas questões, então quer dizer, no nosso tempo, como ele fala, nós temos uma profunda dificuldade de mergulharmos demais, de mergulharmos no cerne das questões nós ficamos nadando superficialmente em um monte de aspectos e no fim das contas em nenhum deles nós nos aprofundamos por exemplo, as pessoas às vezes elas querem se dedicar ao autoconhecimento então elas começam a fazer isso e logo depois desanimam, deixam pra lá e sabem superficialmente sobre tudo e ao mesmo tempo não sabem nada de nada se é que vocês me entendem, essa sociedade do cansaço, essa sociedade do desempenho vai certamente nos influenciar de duas formas bem interessantes do ponto de vista da análise de se viver que são as questões da ansiedade por um lado e da depressão por outro porque se nós não conseguimos entregar o desempenho esperado pela sociedade o nosso retorno certamente é o retorno de um ser depressivo no mundo um ser que acha que é pior do que o que deveria ser que se cobra o tempo todo e que se frustra constantemente porque é impossível atender as demandas que a sociedade nos coloca então no primeiro momento eu queria falar sobre isso a respeito desse livro com vocês eu tenho várias marcações de trechos que eu achei bem interessantes e se vocês quiserem que eu leia e comente trechos mais específicos mandem mensagens, comentem aí pra que eu possa num próximo momento fazer um novo vídeo a respeito dessa obra que apesar de pequena no seu tamanho é muito profunda e muito importante sobre o nosso tempo valeu galera! então curtam, comentem, compartilhem levem esse vídeo adiante pra ajudar o nosso trabalho a chegar a mais pessoas valeu, um abraço!